coronavírus. E por causa do coronavírus, o número de carros nas ruas de Goiânia caiu. Congestionamentos comuns, como no Bueno, no Centro, na 85, já não ocorrem desde o começo da semana. Você aí de casa deve ter percebido, né? No transporte coletivo, o número de passageiros também diminuiu em cerca de 40%. Por isso, a CMTC reduziu em 20% o número de viagens na Grande Goiânia. Quem tem os detalhes para a gente é a Camila, que está aqui de volta. Daniela, essa redução, nesse primeiro momento, está sendo feita em caráter de teste. A CMTC vai avaliar se esses 20%, essa redução de 20% no número de viagens vai continuar ou não, né? Se vai ser suficiente para atender a nova demanda diante dessa paralisação do comércio e também das aulas. O presidente da CMTC, Benjamin Kennedy Machado, explicou que a medida foi tomada porque a demanda caiu de 522 mil validações, que é ali passar a carteirinha na catraca de um dia útil para 390 mil validações na última segunda-feira. E nessa tarde, a CMTC vai se reunir novamente com as concessionárias para definir se o novo planejamento vai continuar ou não. E desde ontem, Daniela, a frota de ônibus na região metropolitana de Goiânia recebeu um reforço na higienização antes das operações e nas garagens. E na quinta-feira, Daniela, o pessoal de casa saber, ficar bem informado, os lavadores das concessionárias vão estar nos terminais também fazendo a limpeza desses veículos no local. Obrigada pelas informações. Camila, é muito importante mesmo nesse momento esse reforço na higienização, mas assim, não sou nenhuma especialista em trânsito, em transporte urbano, mas acredito que reduzir a frota também não vai resolver aí o problema da superlotação no transporte coletivo, né? Os ônibus vão continuar com aglomeração de pessoas, o que pode aí prejudicar com relação à orientação desse momento que é realmente evitar esse grande fluxo de pessoas. Então, não deveria, né, reduzir a quantidade de ônibus pelo menos por um tempo aí até essa adaptação da nova rotina. Enfim, vamos aguardar então, já que a CMTC tem estudos, tem dados, vamos aguardar e acompanhar como que vai funcionar o transporte coletivo nos próximos dias.